Vou cantar agora, é a sementinha. Pai de céu no clavô, achei no chão do terreiro, uma sementinha, pensei logo em plantá-la no chão molhador. O tempo passou e pressa e a mocidade, chegou com a morte da noite ao cair da tarde. Eu moro na fazenda uma caboclinha, graciosa, bela e negra e na flor da idade. Eu moro na fazenda uma caboclinha, graciosa, bela e negra e negra e negra e negra. Eu moro na fazenda uma caboclinha, graciosa, bela e negra e negra e negra e negra. Marcamos o casamento com o fim do ano, que a missão existia, ela e negra e negra sou eu. Como mais de uma semana com nossa e filho, a minha cor prometida do rei de morrer. Eu moro na fazenda uma caboclinha, graciosa, bela e negra e negra e negra e negra. O bastarde eu molhador. O bastarde eu molhava como meu pranto. A roseira foi no chão e acabou em nadar. A chuva se foi embora e o sol vai quente. Matou a minha, você recebou meu pranto. Matou a minha, você recebou meu pranto. Por isso é que eu vivo longe da minha terra. Seguindo uma longa estrada em minha vida Procuro viver sorrindo, mas vou me cantar Eu vou ao meu pé, portada, amada querida O destino como sempre é caprichoso É cheio de traições e de sonho longo Tal, tal, aquela roseira e a minha amada No princípio que também vou morrendo aos poucos Obrigado 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 Obrigado